O que é que isso quer dizer? Isto quer dizer que quando acontecem estas adversidades da vida, nós nos provocamos, então devemos lembrar que todos nós somos propriedade de estar amulado e amulado faz dentro da sua propriedade aquilo que lhe merece. Mas tudo o que amulado faz é bem para nós. Então devemos confiar em amulado. Se hoje aconteceu este mal, às vezes nós pensamos que mal é só aquilo que nos prejudica e bem é aquilo que nos beneficia. Por que isso acontece? Porque nós avaliamos o bem e o mal em função da nossa própria perceção, do nosso próprio sentimento, do nosso próprio conhecimento. Quer dizer, o mal é aquilo que me faz o mal, sim, que eu não gosto. E o bem é aquilo que me faz bem. Mas às vezes aquilo que me faz, o que pode me fazer mal. Aquilo que eu penso que me faz, o que pode ser o mal. Eu vou dar um exemplo. O ser humano inventou aqueles produtos químicos que usam nas maçambas para matar os insectos, aqueles nichos que prejudicam as plantações. É boa coisa. As pessoas olharam para aquilo como invenção com avanço tecnológico, o homem machambas já conseguiu o andar do tempo. O próprio homem optou por afastar aqueles produtos químicos. Agora vai mais para coisas naturais. Porque aquilo depois acabou afetando a própria plantação e o vereno acaba afetando o homem. Era bom, mas não era. Então voltou para o estudo binatural. O ser humano chegou, criou um sistema de cidades. Antigamente as coisas viviam em aldeias comunais. Lá com a viola e tudo. O ser humano com a sua ciência disse que não, eu vou fazer outra coisa. Achou aquilo coisa do campo, porque aí está a cidade. Mas olhando para os prêmios, eles também não diferam muito da terra comunal. A única diferença é que a terra comunal que nós conhecíamos era horizontal e este é vertical. Lá o homem viveu tanto tempo e não conseguiu estar lá em cima, não. Porque é lá embaixo do meu chá. Então foi reeditar o princípio da terra comunal. Não foi disso. O próprio homem que criou o hinduísmo, hoje está a fugir, prefere mais viver no campo. Essa pergunta, por que é que o senhor vai para lá desta cidade assinar? Ali eu restrivo a carne do mundo. Mas é ele que me mudou ali o ar. Então, Allah fez bem as coisas. Nós é o suficiente para a terra comunal. Allah criou as frutas com o nosso consumo. Isso é uma ensinada a fermentar, para também balear o nosso. E depois, mais caro, veio gastar dinheiro para poder sair dessas drogas. Então, é por esta razão que nós devemos nos recordar que nós somos propriedades de Allah. Então, quando nós vivemos em consonância com as orientações de Allah, nada de mal vai acontecer. O mal acontece exatamente por causa da intervenção humana. Quando ele, longe das orientações de Allah, quer mexer na propriedade de Allah sem autorização. E aí provoca o mal. É por isso que Allah revela as suas orientações exatamente para nos afastar desse mal. Então, esses que se incumplitam a Allah, Allah diz O que é o mal 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 é o mal. Mas, o mal é o mal é o mal é o mal. E esses que terão as bênçãos de Allah, subhanahu wa ta'ala. E obterão a misericórdia de Allah, o mal é 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 o mal. E esses são os bem criados. São bem criados porque eles procuram viver neste mundo em cor. se formular com as orientações que estavam lá, e aí tornam-se amigos da própria natureza. O crente não é quem domina a natureza, o crente está sempre em amizade com a natureza. O descrente é que procura dominar a natureza, mas nunca chega a dominar. No passado pensou o homem que já tinha conseguido dominar a natureza, mas quanto mais o tempo passa, aparece sempre uma mensagem que noita parte derrubar ou determinar a natureza. Então, tudo mais, irmãos, nós vamos parar aqui para continuar a linchada na próxima semana, na próxima semana, até a Semana Unidade do Rio de Janeiro, e exatamente o momento que será uma reforma do barco da natureza.